Oi pessoal, tudo bem? Eu espero que vocês estejam todos bem. Eu estou com a babá eletrônica, como sempre, né? Se o Nicolás acordar, vocês já sabem, eu paro de mostrar as peças e continuo em um próximo vídeo. Bom, eu vou mostrar pra vocês as peças que eu garimpei no decorrer desta semana, lá no brechó, mas eu quero mostrar pra vocês o meu look do dia, espero que vocês gostem. Eu estou com essa jaqueta cor fake, deixa eu me aproximar aqui, olha, tem umas aplicações aqui, e essa camiseta básica, ela tem também umas aplicações aqui, ó, uma camiseta básica branca. E eu estou com jeans, um cinto preto também e uma bota, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Bom, daqui a pouco nós iremos dar uma volta, então este é o meu look do dia, deixa aqui nos comentários se vocês gostaram. E bom, vamos lá, sem delongas, eu vou começar a mostrar as peças que eu garimpei antes que o bebê acorde. Bom, gente, eu garimpei esta bolsa por 2 euros, gente. Esta bolsa, deixa eu mostrar um pouquinho aqui. É daquela grife que eu sempre mostro algumas peças que eu nunca sei se eu pronuncio certo o nome. Deixa eu mostrar pra vocês, H&M, acho que é assim que se pronuncia, se não for, me corrijam. O meu inglês é péssimo. Gente, eu costumo falar que pra dar um up no look, os acessórios são tudo. Olha, esta bolsa, por exemplo, ela combina muito bem com este look. Ela tem uns bolsos aqui na lateral que eu achei super prático pra pôr o celular, por exemplo, nos dois lados. E ela é tipo aquelas maletinhas, então eu gostei muito dessa bolsa. Valeu super a pena por apenas 2 euros. E se ela não está nova, ela foi pouco usada, porque ela está em um ótimo estado de conservação. Por exemplo, eu também costumo apostar, por exemplo, em acessórios como bijus. Olha, eu estou com este brinco de biju aqui, que eu acho muito lindinho. Então, nos óculos, eu acho que eles dão um up no visual. Vejam este óculos com este look, a bolsa, como deu aí uma melhorada no meu visual. Os acessórios fazem esse efeito, né? Eles dão aí um up. Esse óculos, gente, eu também gostei muito dele. Ele tem um detalhe dourado aqui, olha, que eu achei muito lindo, gente. E esse óculos, vocês não vão acreditar quanto eu paguei neste óculos. 20 centavos de euros, gente. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Ó, tem um zerinho aí na frente do 20. 20 centavos de euros, um óculos super fashion, que deu aí um up no meu visual. Ai, gente, eu amo o brechó, por isso que a gente encontra coisas por uns preços, assim, irresistíveis. Bom, deixa eu mostrar a seguinte peça. Também é um acessório, é uma bolsa. Olha, eu também gostei muito da cor dessa bolsa, gente. Eu não tinha uma bolsa com essa cor. Essa aqui é de um tecido, assim, mais levinho. Parece um couro sintético, gente. Daqueles bem fininhos, sabe? Deixa eu mostrar essa marca aqui, que eu não conheço. Se alguém conhece, deixa aqui nos comentários, que eu quero saber. E nesta bolsa, vocês não vão acreditar. Ah, essa bolsa também paguei 2 euros. Eu deixei ali do ladinho pra eu lembrar. Também paguei 2 euros. Valeu super a pena, gente. Foi um super achado também. E essa daqui, gente, é uma bolsa mais, assim, pra praia. Eu achei muito linda essa cor. Ela tem essa alça aqui que não é dourada, é tipo um bronze. E, gente, em um ótimo estado de conservação. Olha, vocês não vão acreditar quanto eu paguei nesta bolsa. Deixa eu ver se eu consigo focar aqui. 20 centavos, gente. Olha o tecido, a gente vê que tá novo. Porque não tem vestígios de sujeira, de que foi usada, coisa do tipo. Olha, ainda bem que uma etiqueta aqui, ó. Então, achei muito linda, gente, pra ir pra praia. E pelo valor que eu paguei, foi praticamente grátis. Bom, a próxima peça é uma camiseta. A gente usa muito essas camisetas. Eu uso, né, embaixo de suéter. Então, eu tenho de várias cores. E essa camiseta está novíssima, gente. Da H&M. Acho que é assim que eu pronuncia. Deixa eu ver se eu consigo... Melhor tirar da cruzeta, né, gente? Olha. Gente, adivinha quanto eu paguei nesta camiseta? 20 centavos. Lá, 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 lá. Muito barato, né? E novíssima. Novíssima. Bom, a seguinte peça, gente... Essa daqui eu também paguei 20 centavos. Então, dá pra deixar do lado um daquela. Veja que detalhe lindo. Eu achei muito fofo. Ela é uma camiseta aqui de malha, né? Mas esse detalhe aqui deixou ela muito fofa. Aqui é de um outro tecido. Eu não sei o nome desse tecido. E essa camiseta é da Vero Moda. Eu não sei por que. Quando eu me aproximo... Deixa eu tirar da cruzeta. Escurece... Desse celular, né? Olha. Vero Moda. É uma grife também um pouco assim conceituada. Então, você pagar numa camiseta Vero Moda em um ótimo estado de conservação. Que parece uma peça fina. Que dá pra você aí, inclusive, ir pra um jantar com essa camisetinha, né? Porque ela tem os detalhes aqui bem bonitos. Por apenas 20 centavos de euros, né, gente? Com a seguinte peça. Se usa muito aqui no verão. Acho que eu já falei em algum vídeo. Esse tipo de listras, né? Branca com preto. Ou com branco com azul. Então, se usam bastante. E normalmente custam em torno de 15 a 20 euros uma camiseta dessa. Essa daqui é desta grife. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Gente, se não der pra ver bem, me perdoem, né? Porque a iluminação não é boa. Não sei porquê. E também, gente, custou 20 centavos de euros. Eu gostei muito dessa peça. Bom, vamos para a seguinte peça. Essas aqui já são de outros valores. Olha aqui. Vejam que camiseta linda. Blusa, né? Linda. Ela é de tecido fino, tá? Eu gosto muito dessa estampa. Eu acho muito linda. E ela... Deixa eu tirar da cruzeta que é melhor. E ela é assim, olha. Na parte de trás ela é assim. E na frente ela tem assim, esse trançado, né? Que vem com os botõezinhos. Tem bolso, olha. Que coisa mais linda. Eu achei lindo esses bolsos. Na verdade, é apenas um bolso. Daí ela faz um trançado aqui, olha. Que detalhe lindo. Pra usar com uma camisetinha por dentro. Preta, uma regatinha, né? Ou branca, ou vermelha. E essa daqui é desta grife. E custou, gente, R$1,50. Eu nem tirei a etiqueta, olha. R$1,50. Na loja custa em torno de R$30,00, R$40,00. Ou até mais, né? E valeu super a pena, gente. Também por R$2,00, gente, eu encontrei uma calça. Aqui no inverno se usa muito preto, né? E calças pretas, tons escuros, né? Que são as cores do inverno. E eu encontrei essa calça extremamente nova, preta. É uma calça básica, tá? Mas por R$2,00, gente. Novíssima. Olha, e o botão é dourado. Achei muito lindo. Os botõezinhos aqui das aplicações também é douradinho. E é da H&M. Acho que é assim que pronuncia. Gente, por apenas R$2,00, né? Então foi, assim, um super achado. Gente, eu tô com uma lâmpada aqui. Se eu apagar, eu acho que fica melhor. Também de R$2,00. Uma outra calça preta. Só que essa daqui é Destroy It. Acho que é assim que pronuncia. Deixa eu mostrar pra vocês. Que é aquelas calças que vem destruída. Olha, deixa eu mostrar. Eu quero mostrar o bolso dela. Será que se eu acender essa lâmpada, melhora, gente? O bolso dela aqui, olha. Rasgado, né? Que tá super em alta. Olha, dessa grife aqui. Deixa eu mostrar a frente dela, que também tá destruída. Porque... Olha aqui. Essas calças estão super na moda. E eu paguei apenas R$2,00 nessa calça, gente. Também tá em um ótimo estado de conservação. Aparente nova, né? Aparência de nova. Mas se foi usada, foi usada muito pouco. Mas aquela outra preta está novíssima. Então, gente, eu amei essa calça. Eu experimentei. Gente, parece que foi feita sob medida. Ficou perfeita. Veste super bem. E foi um super achado. Bom, vamos para a seguinte peça. Gente, essa calça branca, eu não experimentei. Porque com o bebê fica meio difícil de eu deixar o carrinho lá e ir pro provador. Então, eu olho pra peça, analiso a peça e falo. Bom, isso aqui dá em mim. E não é que ficou sob medida. Perfeito. Essa calça branca, eu não sei se é o linho ou a cambraia de linho. Nunca sei a diferença. E ela tem aqui, tipo, uma pantalona. Mas ficou linda no corpo essa calça. Vestiu super bem. Sabe? Bem acinturada. Parece que foi feita pra mim. Sob medida. Eu amei essa calça. E é desta marca. Eu também paguei 2 euros. Eu já tô pensando em usar essa calça no ano novo. Porque é um tecido nobre. E ela ficou linda no corpo. Valeu super a pena, gente. A seguinte peça é esta blusa. Que eu também achei muito linda. Todas as peças que eu irei mostrar a partir de agora custaram 2 euros, tá, gente? Olha. Aqui na manga ela tem um outro tecido que parece uma seda. Eu achei muito lindo esse detalhe. Aqui atrás ela tem esse detalhe aqui, ó. Fazendo uma abertura. Eu achei muito linda. Essa é a parte das costas. Muito linda mesmo. Olha. E aqui é a parte da frente. Sabe? Eu fico imaginando, assim, com um colar prata ou dourado pra dar em um up. Eu achei muito linda. Em um ótimo estado de conservação. Se é que não está nova. Parece novíssima. Lindex. Que é uma grife também que eu tenho mostrado muito aqui. E valeu super a pena, gente. Uma blusa de tecido fino por apenas 2 euros. Foi um super achado. A seguinte peça é este suéter. Gente, eu gosto muito da marca Mango. Que é uma marca espanhola, tá? Eu gostei muito desse suéter. Vestiu super bem na cor. Ficou muito lindo. E eu paguei também apenas 2 euros em um suéter Mango. Gente, valeu super a pena, sabe? Foi um super achado. Ai, eu amei. Vamos para a seguinte peça. Também um suéter. Que também custou 2 euros. Gente, essa cor também ficou muito linda em mim que sou morena. Eu amei esse suéter. Esse suéter também, gente. Quer dizer, nenhuma dessas peças eu experimentei, gente. Também parece que foi feito sob medida para mim. Ficou muito lindo no corpo. Ficou perfeito. Olha, que coisa mais linda esse tipo de trabalho no suéter. E esse daqui é H&M. Foi feito para H&M. Deixa eu ver se eu consigo mostrar de perto. Gente, então assim, valeu super a pena. Por apenas 2 euros, né? Uma peça linda para o inverno. Eu fiquei enloque com esse suéter. A seguinte peça é uma blusa de tecido fino. Também custou 2 euros. Parece um pouco com a peça que eu mostrei anterior. Ela vem também só com um bolso aqui. E... De mangas longas. Essa é a parte de trás. E a parte da frente tem também essa abertura aqui, ó. E essa daqui está sem a etiqueta que mostra a grife. Não mostra o tamanho, não mostra nada. Mas ficou perfeita em mim. Valeu super a pena também por 2 euros. Vamos para a seguinte peça. Gente, todas as peças que eu garimpo, eu amo. Eu gostei muito dessa blusa. Essa jeans também ficou perfeita em mim. Eu gosto muito de botões assim, ó. De pressão, que é mais prático de fechar, ó. Esses bolsinhos eu achei muito fofo. E essa aqui é de manga curta. Eu tenho, assim, chemises, né? De manga longa. Mas eu não tinha uma camisa assim, jeans, de manga curta. E essa daqui, eu gostei muito dessa lavagem. E ela é Sepala. Uma marca também muito boa. Muito conhecida aqui na Finlândia. E valeu super a pena. Também paguei 2 euros nessa camisa. Gente, vamos para os bores. Acho que é assim que eu pronuncia. Bore, bore. Gente, lindíssimo. Por apenas 2 euros. Sabe? Nesse tecido lindo. Eu acho esse tecido muito lindo. Eu não sei o nome desse tecido. Se alguém sabe, deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Eu sei que tem muitas peças no Brasil com esse tecido. Que eu já tive peças antes com esse tecido. Peças brasileiras.